Olha, se você está querendo começar a gravar vlog usando o seu smartphone, só que está meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe nem se dá realmente para você gravar vlogs com o smartphone que você tem, olha, fica comigo porque hoje eu vou te passar o passo a passo desse processo de produção, de gravação e de edição de um vlog gravado com o smartphone. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. A primeira coisa que você precisa entender é de que existem diferentes formas de você gravar um vlog. Eu vou falar aqui nesse vídeo sobre as duas principais. A primeira delas é o vlog planejado. Eu sei que quando você está assistindo seus youtubers, seus vloggers aí favoritos, parece de que é tudo no improviso, de que ele vai te levando com ele ao longo do dia e sabe, tudo funciona, tudo dá certo, a história é perfeita. Deixa eu te contar uma novidade, na maioria das vezes existe um pré-planejamento para que esse vlog funcione assim, ou seja, um roteiro, pelo menos minimamente escrito, com pelo menos os bullet points, os tópicos principais que esse vlogger quer falar com você naquele conteúdo. Nessa primeira forma, o vlog funciona só mesmo como uma linha condutora para a história, para o conteúdo que o criador quer te passar. Por exemplo, digamos, eu tenho um copo aqui de café, eu quero fazer um review desse copo de café, eu posso fazer isso de diferentes formas. Uma dessas formas é o vlog, mas existem diversas outras, como por exemplo, aquele review de bancada, onde eu boto o copo ali e fico analisando o copo com vocês e coisas do gênero. Num vlog, eu possivelmente vou levar vocês comigo até uma cafeteria ou coisas do gênero, ou vou mostrar aqui na minha casa como eu preparo o café e como esse copo é incrível para fazer esse café que eu tanto gosto ao longo do meu dia a dia. Então acaba que o vlog é só um artifício, é uma linha condutora para a história. E aqui nesses casos, é muito importante que o criador tenha preparado algum roteiro. Como eu falei, os tópicos principais, pelo menos, senão você acaba fazendo um vídeo prolixo, ou seja, você fica enrolando, enrolando, enrolando e acaba perdendo a atenção de quem está te assistindo. Já a segunda forma de você gravar um vlog é realmente no improviso, mas isso porque você não necessariamente tem alguma coisa em específico que você quer compartilhar com a sua audiência. Você só está gravando, de fato, o seu dia. Tudo que vai acontecendo, você está gravando. E aí você não tem uma história bem definida enquanto você está gravando. Você vai ter que criar essa história na pós-produção, ou seja, na edição do vídeo. Então, para esses vloggers, para esses criadores de conteúdo que gostam de fazer tudo no improviso, esses caras têm que ser mestres na edição. Porque depois, lá no editor de vídeo, você vai ter que montar essa história de uma forma que ela faça sentido e de que vá manter a sua audiência entretida. Entendeu? Então você pode ir gravando tudo o que acontece. Você pode gravar o seu café da manhã, o banho do seu cachorro, você pode gravar a ida para o trabalho, você pode gravar o seu trabalho, coisas do tipo. Mas se você simplesmente botar isso tudo numa timeline, de forma cronológica, sem editar bem isso, vai ficar um vídeo chato, ninguém vai querer assistir. As únicas pessoas que conseguem manter a atenção das pessoas apenas mostrando o seu dia, sem estar preocupado com uma história ser contada, são pessoas já famosas, que tem pessoas que estão interessadas no dia a dia delas. Mas esse não é o caso da maioria de nós, não é verdade? Agora uma coisa importante. Embora eu tenha contado para vocês de que esses são os dois principais modos, as duas principais formas de você gravar um vlog, isso não significa que você tem que escolher uma e ir com ela para sempre. Você pode alternar. Eu alterno. Eu sou uma pessoa que eu prefiro planejar os meus conteúdos. Eu gosto de ter uma mensagem que eu quero passar. E utilizo o vlog como um artifício para isso, tal como eu escrevi e descrevi para vocês. Agora, vão ter dias que eu não vou ter nada para falar. Vou simplesmente gravar o meu dia e construir uma história na pós-produção. Então você não precisa pegar uma dessas formas, agarrar ela e falar Ah, só essa daqui que serve para mim. Não, você pode alternar, tá bom? Ah, galera, uma coisa que pode facilitar muito a sua vida na hora de gravar um vlog é você ter acesso a um banco de imagens que você possa utilizar para complementar os seus vídeos, tal como eu estou fazendo ao longo desse vídeo aqui todinho. E para isso eu estou utilizando aqui o Canva. Pois é, e você também pode testar o Canva Pro por 30 dias gratuitamente utilizando o link que está aqui na descrição. Eu utilizo o banco de imagens do Canva para fazer complementações como essas desse vídeo aqui e também para fazer as capas dos meus vídeos, enfim. Então vale muito a pena você experimentar. O link vai estar na descrição, como eu falei, e também no primeiro comentário fixado. Experimenta agora por 30 dias gratuitamente. Bom, vamos lá. Agora, independente da forma que você escolheu para criar o seu vlog, você vai precisar implementar três elementos na sua história. introdução, conflito e resolução. Não importa se é um vlog planejado ou um vlog improvisado que você vai montar a história na pós-produção. Toda história precisa ter esses três elementos, senão as pessoas não te acompanham. E principalmente aqui no YouTube, na verdade, em qualquer plataforma, a retenção do público é o parâmetro mais importante para que o seu vídeo seja recomendado para uma audiência ainda maior como um vídeo bacana. Se as pessoas, elas simplesmente saem do seu vídeo, o algoritmo, ele entende que o seu vídeo é uma porcaria. Então, você vai precisar implementar esses três elementos de uma forma ou de outra. Pode parecer um pouco bizarro dizer isso, mas a introdução, potencialmente, é a parte mais importante do seu vídeo. Porque é aqui que as pessoas, elas vão decidir se elas vão assistir o seu vídeo, no caso, o seu vlog, ou não. Se elas vão simplesmente rolar e passar para o próximo vídeo. E como é que você faz para evitar que as pessoas, elas saiam do seu vídeo com uma introdução bacana, uma introdução poderosa, com um gancho legal. E isso é subjetivo, eu sei. Mas você vai tentar fisgar a atenção da sua audiência com algum elemento que, por exemplo, possa vir a fazer parte da sua história. Então, você pode botar um flashback, na verdade, um flashforward, né, de alguma coisa que vai acontecer lá na frente do seu vídeo, no início, para fazer as pessoas ficarem curiosas e assisti-lo até o final. Ou você pode começar de uma maneira chamativa, com alguma introdução que realmente salte aos olhos das pessoas. Não importa. A sua introdução, ela tem esse papel de fisgar a atenção das pessoas e fazer com que a sua taxa de retenção seja boa no início do seu vídeo. Isso vai garantir que as pessoas, elas não saiam e de que elas continuem assistindo e passem aqui para a segunda etapa do seu vídeo, que é o conflito. Ou, na verdade, o conteúdo propriamente dito. Apesar do nome estranho, o conflito não tem nada de mais. O conflito é o momento, é o elemento narrativo da sua história que vai transmitir o conteúdo que te motivou, em primeiro lugar, a criar o vlog. Ou seja, um tutorial ou review do copo de café, como eu falei para vocês, beleza? Mas ele é muito importante, tanto para quem planejou o vlog, quanto para quem não planejou e está fazendo ali um storytelling do seu dia a dia. Duas dicas, então, para você melhorar ou desenrolar da sua história nesse momento. Primeira, fale menos, mostre mais. Galera, o nosso cérebro é muito bom em conectar coisas. Então, conforme você vai mostrando no seu vídeo o que você está fazendo, o nosso cérebro já entende o decorrer da história. Você não precisa ficar falando Ah, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. Não precisa. Você está contando em excesso a história. Isso faz as pessoas ficarem entediadas. Então, mostre mais do que você vai fazer e fique falando um pouco menos do que você vai fazer. E toma cuidado também para não ficar mostrando em excesso. Perceba que os excessos atrapalham o desenrolar da sua história. Então, digamos, você está se arrumando para ir para o trabalho. Você não precisa ficar mostrando cada detalhezinho. Você pode mostrar, por exemplo, que você começou a se arrumar e depois já aparecer pronto. As pessoas vão entender o que aconteceu. Então, toma cuidado com contar a história em excesso. E a segunda dica, galera, é para vocês tentarem manter um equilíbrio entre takes principais e takes demonstrativos. Um take principal, o famoso A-Row, é isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu estou conversando com a câmera, então vocês estão me vendo falar. Esse aqui é o take principal. O B-Row, ou seja, o take demonstrativo, é aquele que você bota por cima desse vídeo para exemplificar alguma coisa, para mostrar melhor alguma coisa e facilitar a compreensão da sua audiência. Então, tenta manter um equilíbrio entre esses dois elementos, porque aí o seu vídeo fica muito mais interessante de ser assistido. Bom, galera, chegamos então na última etapa do seu vlog, que é a resolução, ou seja, a conclusão da sua história. Naqueles vlogs não planejados, onde você simplesmente vai gravando o seu dia, você vai ter que montar essa conclusão na edição do vídeo. Então, depois de ter cortado tudo de que realmente não importa para a sua história lá no editor, você vai tentar finalizar a sua história em um momento, vai tentar concluir ela em um momento no qual as pessoas não estavam esperando que a história fosse acabar. Isso vai garantir que as pessoas tenham ficado até o final do seu vídeo e do nada o seu vídeo vai acabar e as pessoas vão falar assim, ué, como assim? Já acabou? Eu queria mais, entendeu? Isso vai aumentar a retenção do seu vídeo e vai fazer com que o algoritmo distribua mais o seu vlog. Essa é uma estratégia interessantíssima e a gente vai aplicar ela também, só que de forma um pouco diferente no outro modelo de vlog, no vlog planejado. Já nos vlogs planejados, galera, o que você vai tentar fazer é uma transição. Como você planejou o seu vlog, você vai tentar conectar o final desse vídeo com outro vídeo do seu canal. Dessa forma, você vai aumentar o tempo de sessão das pessoas dentro do YouTube e o YouTube vai distribuir mais os seus vídeos também. Por exemplo, aqui no canal, eu já gravei vários vídeos de como você gravar vídeos melhores usando o smartphone, para ter uma qualidade melhor. Inclusive, recentemente, eu fiz um compilado de todas as melhores dicas que eu já dei aqui no canal para vocês. Então, eu vou deixar um card passando para esse vídeo e eu encontro vocês lá nele. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.